Quatro amigos na floresta Pelo bosque, pela busca Até que mostre o que ofusca Pela floresta, é uma festa Pela floresta, é uma festa Pelo bosque, pela busca Até que mostre o que ofusca Pela floresta, é uma festa Pela floresta, é uma festa Quatro amigos na floresta É uma festa E uma fonte do infinito No labirinto Quatro amigos na floresta